Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a NBCTG26, apresentação das demonstrações contábeis. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clica no botão vermelho do YouTube e inscreva-se gratuitamente em nosso canal. Já são 45 mil inscritos, está faltando você aí para poder aumentar esse número e fazer parte dessa comunidade de contadores, estudantes de contábeis, enfim. Pessoal bacana que já se inscreveu no canal, está faltando só você aí. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito. Facebook.com.br contabilidade.tv é o endereço do contabilidade.tv no Facebook e no Instagram é arroba contabilidade.tv. Vamos ao que interessa que é resolver a questão aí. Questão 5 que fala sobre NBCTG26, apresentação das demonstrações contábeis. Vamos lá. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes contas com seus respectivos saldos em 31 de 12 de 2015. Aqui do lado esquerdo tem as contas. Aí na outra coluna que tem a natureza do saldo, devedora ou credora. E na outra coluna, mais ao lado direito, tem os seus respectivos saldos, os seus valores. Aí diz aqui embaixo. Os saldos apresentados já foram ajustados e realizados às respectivas apropriações. Em negrito, considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com NBCTG26, apresentação das demonstrações contábeis, o total do ativo em 31 de 12 de 2015 é D. Letra A fala 153.425, B, 174.850, C, 327.575 e D, 334.075 reais. Peço que pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a nossa calculadora aí. No seu caso, você vai estar usando a sua calculadora K, sua calculadora HP ou até fazer de cabeça, se você estiver bom mesmo. Agora vamos lá então resolver a questão. Bom, eu coloquei aqui de verde as contas que a gente vai utilizar no nosso ativo e de vermelho as contas que a gente vai utilizar no nosso ativo, só que tem saldo credor, ou seja, que vai entrar diminuindo. Vamos lá. A primeira conta é a ação de emissão própria tesouralhante, não vai usar, não é conta do ativo. Vamos passar para a próxima, caixa. Caixa a gente vai utilizar sim, ela figura no ativo com saldo devedor, então mais R$17.400, vamos lá, R$17.400 na nossa calculadora, mais. Aí capital subscrita, conta do patrimônio líquido, CMV a gente não vai usar, depreciação acumulada, a gente usa no ativo, só que ela entra diminuindo, porque ela tem saldo credor. Então, menos, ali, R$5.625, diminuiu R$5.625, e daí por diante, né, despesa com material expediente a gente não usa, porque é conta de resultado, vai para a nossa DRE, o mesmo com a despesa de publicidade e propaganda. Aí a gente vai somar agora duplicados a receber, mais R$32.550. Somou ali, beleza, né. Aí duplicados a contada a gente não usa, né, porque não figura ali no nosso ativo. Em casos financeiros a transcorrer também não, financiamento a pagar também não, fornecedores nacionais, né, fornecedor é conta do passivo, né. E duplicados a contada também, né, muita gente tem essa dúvida, ah, duplicados a contada é retificador do ativo. Não, não é, é passivo, né, só para retificar. Aí continuando ali, né, máquinas e equipamentos de uso, né. Mais R$77.650, mais R$77.650, colocou ali, tranquilo. Mais mercadorias para revenda no valor de R$32.325, aí menos perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, menos R$875. Daí então, a gente tem o resultado de R$153.425. O gabarito é a letra A, questão 5, matava aí com a letra A. Tranquilo, favorável, fácil. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em responder. Se quiser também solicitar apostilas de contabilidade, para você poder estudar, pesamos de suficiência, apostilas que foram desenvolvidas justamente para você estudar, complementar esse material no YouTube e poder se dar bem com teorias, questões de exame de suficiência, questões de concurso público, né, Pede lá no e-mail, contabilidadetv.com, de lá você recebe as instruções e consegue fazer a compra do material. E também ajuda o canal Contabilidade TV a alavancar. Muito obrigado, quem assistiu o vídeo e até a próxima, hein, sucesso na carreira de técnico, contábil, contador, auditor, concurseiro, enfim, qualquer coisa que você queira fazer aí, né, sucesso na sua vida. E sempre se lembra, Deus à frente, com Deus no comando, tudo é possível. Muito obrigado e até a próxima, hein, valeu, fui!